A Câmara de Cascavel aprovou a proposta que autoriza a concessão do hospital de retaguarda para a iniciativa privada. O texto de autoria da administração municipal foi aprovado ontem, durante a realização de duas sessões extraordinárias do Legislativo Municipal. O projeto foi aprovado com 17 votos favoráveis e dois contrários, do vereador policial Madril do PSC e também da vereadora professora Lílian, o mesmo partido. O hospital de retaguarda Alambrame Pinho foi inaugurado em 2020 e está localizado no bairro São Cristóvão. Atualmente, a unidade é administrada pelo Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste, o CONSAMU. Com a aprovação da matéria na Câmara de Cascavel, a Prefeitura poderá realizar a licitação que vai oficializar a concessão para a iniciativa privada. Na justificativa do projeto, o Executivo ressalta que a alteração da gestão do hospital é necessária para direcionar melhor os recursos municipais destinados à área de saúde básica. Inicialmente, o projeto previa que durante a concessão, 60% dos atendimentos seriam realizados por meio do Sistema Único de Saúde e 40% para convênios particulares. Entretanto, durante o trâmite no Legislativo, a Prefeitura recuou e alterou o modelo para que 100% dos atendimentos ocorram somente pelo SUS. A concessão terá um prazo estipulado de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos. O município ainda não informou em quanto tempo será realizada essa licitação. Então, a gente vê essa mudança de um hospital em Cascavel, o hospital de retaguarda que fica lá no bairro São Cristóvão, fez um importante papel, inclusive, durante a pandemia. Só trazer uma correção, a vereadora professora Lilian é do PT e não do PSC, como foi informado anteriormente.